Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O apresentador da Band e ídolo do Corinthians Crack Neto apareceu em vídeos publicados em seu stories do Instagram comemorando a derrota do Palmeiras para o Chelsea na final do Mundial de Clubes, neste sábado. Outros ex-jogadores como Edilson podem ser vistos no vídeo. Durante a semana Neto chegou a exaltar o time do Palmeiras em vários momentos e afirmou que a equipe de Abel Ferreira seria campeã do mundo. Após o apito final, entretanto, o ex-jogador deixou o lado corintiano falar mais alto. A torcida palmeirense agora vai ter que aguentar a zoeira para mais um tempo.